Salve, salve, beleza? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Compartilhando aqui um sistema operacional chamado Ibuntu OS. Essa aqui é a versão 1.4. Tem outra versão também. Então, tem duas versões aí desse sistema. A outra versão é 2. alguma coisa, a gente já vai ver já. Então, agradeço ao Flebius, que é a pessoa que recomendou esse sistema. Valeu, Flebius, agradeço. Então, vamos lá. Faz uma semana que eu estou utilizando esse sistema. Sistema bonito. O foco dele aí é ser simples e bonito. Básico. Muito bonito, eu achei. E eu achei que está, pelo meu uso aqui, todas as ferramentas dele estão funcionando. Eu já peguei algumas distros. Esse aqui é um sistema baseado no Ubuntu. Esse aqui é baseado na versão do Ubuntu 18.04. Eu já peguei diversos sistemas aí que tem o estilo, trazem o estilo do macOS, assim como esse. Esse aqui é, ele visa ser aí semelhante ao Catalina, ou a versão do macOS Catalina. Mas, então, eu já peguei alguns sistemas aí no estilo macOS e não funcionam alguns componentes da interface. E nesse aqui, estão todos funcionando. Só agora, no finalzinho dessa semana aqui, que começou a dar uns bugs estranhos. Por exemplo, aqui, olha. Eu abro o gerenciador de pastas. Olha, eu passei o meu cursor aqui. Ele ficou com essas linhas. Não estava assim. Vou abrir novamente. Pode ver que ele está sem linha nenhuma. Então, vou passar novamente o cursor. Então, está dando esse pequeno bug no som também. Mas aí, acho que fui eu que mexi em alguma coisa. Alguma configuração lá. E toda vez que eu iniciei a máquina, eu tenho que mudar aqui na parte de saída, de som. Olha, pode ver que ele está em fone de ouvido. Mas o certo era ficar em... Essa aí, é Line Out. É isso aqui, né? Toda vez agora tem que ficar mudando aqui. Estranho isso. O demais, o som bonito, o sistema bacana. Embora seja baseado no Ubuntu 18.04, está legal para usar. Eu estranhei um pouco. Fazia tempo que eu não usava uma versão baseada no Ubuntu 18. É diferente, assim, o repositório, o jeito de instalar. Não muda muito para instalar programas, mas, sei lá, estranho, é diferente. Nem sei dizer o que eu achei diferente. E outra coisa também. O Ubuntu 18, ele vai vencer o suporte dele em abril de 2000. E 23. Então, já falta aí alguns meses para terminar o suporte desse sistema. Então, por esse motivo, também não seria uma boa ideia pegar esse sistema para utilizar. No entanto, tem a outra versão dele que é baseada no Ubuntu 20. Vamos ver. Eu peguei aí a imagem de instalação. Eu vou instalar para conhecer futuramente. Mas o sistema é bonito, bacana. A área de trabalho está ativa aqui. E, pelo que eu entendi aqui, ele é baseado, ele utiliza a interface gráfica do Gnome e faz algumas alterações. Mas, eu acho que é assim. Eu estou tomando com base aqui a configuração do sistema dele, que é igual o do Gnome. Se não for igual, é bem semelhante. Mas, eu acho que é o mesmo. Então, ele utiliza a interface do Gnome e fizeram algumas modificações e eu achei que ficou legal. Antes de continuar aqui, de mostrar um pouco do sistema, aqui é o site do Ubuntu, para quem quiser conhecer mais e baixar as versões. Aqui, a versão mais recente é a versão 2.1. Ela tem o mesmo visual dessa minha aqui, né? Então, ela é mais recente agora que eu vi aqui. Ela é igual. Eu achei que fosse outro tema, baseado em uma outra versão do Mac. Mas, beleza. Então, aqui ele fala um pouco sobre o sistema, tem a equipe, ele utiliza duas versões do Mac para fazer a aparência e o estilo do sistema. O Catalino, o Catalinox e o Lixur. Aqui, o Upgrade. Essa aqui é a parte interessante. Alguns sistemas que você pega aí, que eles vêm todo personalizado, com tema, ícones, os layouts dele. Então, quando você faz uma atualização, às vezes, na primeira atualização, ele já desfaz todas as configurações que a pessoa fez. As configurações que vêm quando você instala o sistema. Nesse aqui, não. Eu fiz as atualizações, tudo não perdeu as configurações do sistema. Mas, ele avisa aqui nessa página, que se você for atualizar de uma versão do Ubuntu para uma próxima, aí sim, ele fala que vai perder todas as configurações, as personalizações do sistema. Por esse motivo, ele tem uma ferramenta aqui, chamada Ubuntu Update Tool. Mas, pelo que eu vi, essa ferramenta, é... Vou trocando em miúdos, você instala uma... Você pega a versão nova e instala. Pronto. Aqui, ele traz algumas ferramentas para fazer backup, salvar os pacotes. Mas, aqui, ele fala para você fazer o download da imagem de instalação mais nova. Então, é uma ferramentinha aí que dá o passo a passo para você pegar todos os seus arquivos, suas pastas e passar para o novo sistema. Então, mas, no meu caso, eu acho mais prático instalar, pegar a imagem de instalação, instalar e pegar os arquivos lá. Eu faço o upgrade do meu jeito lá e beleza. Mas, ele traz essa ferramenta. Eu posso estar subestimando aqui, né? Mas, pode ser que seja interessante. Ultimamente, não estou tendo muito ânimo para pegar algumas ferramentas, assim, de seguir passo a passo e tal. Mas, beleza. Cada um com as suas manias aí. E, então, aqui ele mostra um pouquinho do sistema e tal. Aí, ele faz esse alerta aí. Da versão 1.4 para a versão 2.1. Então, eu recomendo que você instale a versão mais nova. E, aqui, GMAC. Ah, um sistema que também foi feito aí, baseando-se no estilo do macOS, é esse GMAC. Tem até um vídeo aqui no canal, bem antigo. E, embora o update aqui seja recente, em maio de 2022, essa versão aqui foi baseada no Ubuntu 16.04. Uma vez, eu tentei procurar essa imagem de instalação, não achava mais. Estava na SourceForge, mas aí apagaram de lá. E, por fim, aí apareceu aqui agora. Sem querer, apareceu. Nossa, eu revirei a internet para achar essa imagem de instalação, não achava mais. E aí, está disponível para quem... É um sistema bacana. Quando eu usei, funcionou certinho. Também utiliza a interface gráfica do GNOME. Porém, eu acho esse aqui mais requintado. Apesar que esse aqui é mais antigo no GMAC. Mas, para a época dele, era bonito. Top. Bom, e é isso. E tem outros sistemas também, que tem a cara aí do macOS, o Elemental OS, que também é essa sinância aí de ter simplicidade e, ao mesmo tempo, ser bonito. E tem o PureOS também, que no canal tem uns vídeos dele. Esse aqui é um que a interface, ele tem umas modificações. Ele é bem semelhante ao... Esse é o iBuntu, mas algumas ferramentas dele não funcionam. Aqui, nesse sistema, eu clico aqui. Os botões estão todos funcionando. Já lá no Pure, não funcionavam esses botões aqui. E aqui estão todos funcionando. Maravilha, né? Então, belezura aqui. Em relação aos outros sistemas. Apesar que o Pure, ele parou de... Agora ele lançou uma versão. Ele tinha umas três versões, três ou quatro versões. Com temas diferentes do macOS. E agora ele está com apenas uma versão. Acho que é Pure, Netcore. Eu não me lembro ao certo agora. Mas, então, tem apenas uma versão. Certo. Então, eu vou mostrar um pouquinho do sistema aqui. Olha, para resumir, o que muda aqui mesmo nele é o estilo. E está bem bonito e está bem funcional. Eu gostei aqui. Ela tem essa barra aqui embaixo, essa barra aqui em cima. Então, tem as opções para desligar, ligar. Tem as configurações, o som, o áudio, o microfone das caixas de som, o fone de ouvido. Aqui eu instalei um... Ah, os programas que você instala. Eles vêm aqui, por exemplo, estou usando OBS, ele vem com o ícone dele aqui nessa barra de cima. Sendo que em versões mais novas do Gnome, até onde eu me lembro, não aceita mais. E quando você instala, ele fica com o tema do sistema. Tudo bonitinho aqui. Aí é o terminal. Aqui é o calendário. Dá para fazer algumas configurações aqui. Eu deixei original. Não mexi em nada aqui. Eu configurei, por exemplo, essa barra aqui de baixo. Ela ficava fixa. Então, ela encurtava aqui a minha janela. Quando eu abri uma janela aqui, ele perdia esse espaço de baixo. Então, eu configurei ela aqui embaixo. Se você vir bem no cantinho aqui, olha. Clicar com o botão direito do mouse, tem aqui a preferências. Aí você pode regular aqui, olha. Eu coloquei esconder inteligentemente. Esconder inteligentemente. A barra. Então, quando eu encosto nela, ela se esconde. Aham. Então, eu estava perdendo esse baita espaço aqui quando eu abri o navegador. Então, você não perde mais esse espaço aqui se você configurar essa barra. Foi isso que eu fiz de configuração. Esse aqui é o gerenciador de pastas dele. Eu acredito que seja o Nautilus. Tem aqui as configurações dele. Eu acho que é o Nautilus. É um pouco diferente. Mas eu acho que é o Nautilus. Então, aqui em cima tem um botão. Nesse botão aqui seria tipo o menu dele. Aqui você vai encontrar todos os programas. Agora tem mais programas, né? Mas, por padrão aqui não vem tantos. Já vou mostrar. Aqui ele coloca uma maçãzinha. Já no PureOS ele usa uma pera. Aqui ele coloca até a maçã do BackOS. E aí nesse botão aqui ele vai mostrar os programas que eu tenho aberto. E aqui as áreas de trabalho. Se quiser criar mais ou mudar para outro. Tem um botãozinho aqui para você procurar. E é isso aqui. Eu tenho um print assim que eu instalei o sistema. Aqui eu mostro um pouco aqui das configurações dele. Ubuntu 1.4, Catalina 64-bit. O kernel 5.4. Número do pacote 2357. Ah, interface Gnome. Aqui o tema dele. E o consumo de memória RAM é 1GB. Mais de 1GB. Um pouquinho mais aí do que algumas outras versões. Certo? É, mas é possível instalar flatpack, snap. Já vim alguns snaps aqui por padrão no sistema. E é isso. Então aqui embaixo tem uns atalhos. Launchpad. Eu clico nele. Ah. Só que esse launchpad de baixo. Ele demora um pouco mais. Eu clico nele e ele dá um delay aqui. Acho que é o delay que fala. No de cima não. Eu clico e ele já aparece. Olha. E no de baixo. Agora foi, né? Mas na primeira vez acho que ele demora mais. O que mais aqui? Então eu vou mostrar um pouco dos programas que tem com ele aqui. Aqui o tema de ícones. Os programinhas audáceos. Todos funcionaram aqui. Ele vem com o Google Chrome. Navegador padrão dele. A outra coisa aqui. A parte de idiomas. Você pode ver que o meu sistema está em inglês. Então ele não... Ah, o teclado está em português do Brasil. Mas ele... Eu instalei o idioma português do Brasil aqui para o sistema. Ele não está instalando. Ele até instala. Mas depois na parte de opções aqui ele não mostra o português do Brasil. E nem português do Portugal. Para colocar aqui no sistema. Então deu esse... Também não fui muito atrás de resolver. Eu tentei resolver apenas pelas configurações aqui do sistema. E os programas que tem aqui com ele. Vamos ver se tem algum diferente. Ibuto update aqui para fazer atualização do sistema. Ah não. Esse aqui é o Ibuto de ferramentas. Também é para update, mas não dos pacotes do programa. É update do sistema para uma outra versão. Mas não. Então isso aqui é aquela ferramentinha que eu mostrei lá no site. Você faz o backup. Salva seus pacotes. Faz o download da nova versão. Cria uma imagem de instalação. Atualiza seu sistema. E restaura seus pacotes. É, então no caso aqui você vai criar... Vai instalar o sistema novo, né? Aí você atualiza ele e restaura seus pacotes. Para quem quiser tentar usar essa ferramenta aqui que ele já traz com o Ibuto. O que mais de ferramenta diferente aqui? Esse leap input. O que é isso aqui? Ah, eu acho que é para gestos. Tem um lance também lá no site do Ibuto que ele fala sobre os gestos para quem usa touch screen. Ou então no notebook. Você coloca dois dedos, três dedos lá. Tem um lance aí para você arrastar os programas, a tela e tal. Tem uns comandos aí nesse estilo. Deve ser sobre isso aqui. Deve ser sobre isso aqui, esse limpo input. Login... O driver NVIDIA já está usando a versão 470, porém ele fornece que é a versão mais atual, que é a 520. Um plunk que é essa barra, essa... A dock aqui de baixo. E é isso aqui. O gerenciador de programas dele é o Ubuntu Software, não é o Gnome Software. Ele traz o Gnome Tweaks para fazer algumas alterações aqui, algumas configurações da interface. Programa aqui para iniciar com o sistema. Pode ver que os botões ficam no lado esquerdo, né? Você pode fazer algumas autorizações aqui em relação a isso também, aqui nessa parte. Os programas que inicializam com ele. Então tem essa ferramenta que é importante aqui com essa interface. E seria isso, beleza? Gostei do sistema, bonito. Pretendo usar, pegar a versão do Ubuntu versão 2.1 para conhecer que é baseada no Ubuntu 20. E esse aqui, para quem quiser usar, mas ele vai perder o suporte daqui a alguns meses. Ok? Uma excelente semana a todos nós. Até uma próxima e vamos nessa. Tchau, tchau.